Tem aqui a lousa, né? Então, quer dizer, a ideia aqui, turma, é a seguinte. Olha lá, tá gravando. Vamos resolver esse exercício aqui. Como que eu calculo a transformada de Fourier dessa função? Em primeiro lugar, seria interessante a gente visualizar como é que é o gráfico dessa função. Essa função é assim, ó. Tem aqui o eixo Y. Imagina que você tem aqui o eixo X, né? E você tem aqui, eu vou tentar fazer em vermelho. O que significa módulo de X menor ou igual que A? Significa que vai de menos A até A, certo? E nesse trecho de menos A até A, bola fechada, né? Porque é menor ou igual, a função vale 1. A função vale 1. Vale 1. E para módulo de X maior que A, que seria bola aberta aqui para frente, a função vale 0. Bola aberta aqui para trás, a função vale 0. Então, esse é o gráfico dessa função aqui que ele quer que a gente calcule. Eu estou fazendo o gráfico justamente para a gente ver depois como que vai ficar a transformada de Fourier dessa função. Que vai dar uma F1 de K, que a gente pode fazer o gráfico também. Tá, professor, mas tudo bem, depois a gente faz o gráfico. Primeiro vamos calcular para ver quanto vai dar essa F1 de K. Bom, pela fórmula que a gente estudou, a gente viu que a F1 de K, pela fórmula lá do livro do Edmundo, da transformada de Fourier, ela vai ser calculada por isso aqui. Vamos dar uma olhada, então. F1 de K igual 1 sobre raiz de 2π. É chato esse 1 sobre raiz de 2π que a gente tem que ficar carregando esse negócio, né? Mas é a fórmula do livro lá, não posso fazer nada. 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito. F de x, e elevado a i kx, dx. dx. Ok. Como que eu faço essa integral? Bom, essa integral aqui vai simplificar, porque como a função tem esse aspecto aqui que eu expliquei para vocês, a integral de menos infinito até mais infinito, ela vai se resumir, na verdade, a uma integral de, vocês concordam comigo? De menos a até a, né? Porque é onde a função é diferente de zero, que ela vale 1. Então isso aqui, na verdade, vai ficar assim. Isso aqui é igual a 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até menos a, zero, sumiu. Integral de menos a até a, a função vale 1. Então troca o f de x por 1. Vai ficar 1 vezes e elevado a i kx, i kx, dx. Mais a integral de a até mais infinito, que eu nem vou colocar, porque vai dar zero, porque a função é zero. Então no fundo, essa transformada de Fourier se resumiu a esse cálculo aqui dessa integral, correto? Bom, beleza. Então ficou 1 sobre raiz de 2π, integral de menos a, elevado a i kx, dx. E aí eu te digo o seguinte, qual que é a integral da exponencial? É a própria exponencial. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2π. Olha a situação que a gente vai ficar aqui. Integral em relação a x. E elevado a i kx, dividido por i k de menos a até a. Essa que é a realidade, tá? Isso aqui é igual, isso aqui é igual. 1 sobre raiz de 2π, elevado a, elevado a i k a, menos, elevado a menos i, porque vai entrar o menos a aqui no lugar de x, né? Eu vou colocar o menos aqui antes, né? Menos i k a, fecha, tudo isso dividido por i k. Aí, é interessante que se você olhar para isso aqui, ó, e você colocar um k aqui para fora, né? O k para fora. Olha que interessante isso aqui, ó. Veja se você concorda com o que eu vou escrever aqui, ó. Isso é igual a 2 dividido por k vezes raiz de 2π, Abre parênteses, e elevado a i k a, menos, elevado a menos i k a, dividido por 2i. Eu coloquei esse 2 aqui fora justamente para compensar esse 2 que eu coloquei aqui embaixo. Todo mundo tá vendo? Sim ou não? Tá lá, ó. Menos aqui. 2i. Fecha parênteses. Aí você percebe que isso aqui não é exatamente a fórmula do... O que é e elevado? Quem é que vai me dizer aqui? O que é um negócio desse aqui? Olha só você lembrar... Vamos ver, alguém tá falando aí. Seno, isso, seno, matou a pau. Matou a pau, seno. Tá certo. É por causa dessa fórmula aqui, né? Deixa eu maximizar aqui. Por causa dessa fórmula aqui que a gente já tinha visto antes, tá? Inclusive na aula de hoje nós discutimos essa fórmula. Aqui, ó. Seno de θ elevado a iθ menos e elevado a menos iθ sobre 2i. Essa fórmula aqui faz com que eu possa trocar... Isso aqui vai ficar assim, ó. 2 dividido por k vezes raiz de 2pi vezes seno de kA. Ou de AK, tanto faz, né? Porque a variável, na verdade, é o k, né? Então isso aqui fica seno de AK. Tipo 2x, né? Como se fosse assim. Seno de 2x. Seno de AK. Porque aqui é um efão de k, né? É um efão de k. Então, resultado. O nosso efão de k, ele é, na verdade, efão de k. ele é igual a 2 dividido por raiz de 2pi, que é uma constante, vezes seno de AK dividido por k. Olha que interessante isso aqui. Seno de AK dividido por k. Essa é a transformada de Fourier dessa função aí. Aí você vai falar, professor, mas... E como que seria o gráfico de um seno de AK dividido por k? Será que a gente consegue mostrar esse gráfico aqui? Deixa eu ver se... No caso, eu coloquei seno de 2x. Então, ou seja, eu estou considerando o A... Cadê a nossa conta ali? Eu estou considerando o Azinho igual a 2 aqui, né? Então, se eu estou considerando o A igual a 2, você repara que aqui está travado em 1 na função original. O que vai mudar no Azinho é a largura desse platô aqui. Então, vamos fazer a outra funçãozinha aqui, o platô. No caso, para A igual a 2, seria de menos 2 até 2, né? Então, é uma função que é assim. Deixa eu colocar assim. G de x igual a 1, vírgula, para menos 2, menor. Se tiver certo o que o cara escreveu lá, né? Falta só descobrir que eu sou um palhaço aqui, ó. Menos 2, menor ou igual a x, menor ou igual a b. Ah, não, não sou, não. Deu certo, sim, o que ele escreveu. Está vendo? É claro que a função é zero aqui para baixo, né? Só que a seguinte, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer um segmento só aqui, ó. Mais fácil. Aqui, ó. Puta merda, vai travar agora? Ah, não acredito. Ah, aqui, ó. Está vendo? E para cá ela é zero. Para cá ela é zero. Mais fácil do que ficar digitando, né? Aí você só chega aqui e mexe aqui nas propriedades para deixar azul. Chega aqui, deixa azul. Engrossa ele um pouquinho, se precisar, né? Aqui azulzinho. Um, dois, três, tal. Olha lá, está vendo? Só que aqui acho que não engrossa, né? Um, dois, três. Ah, engrossa também, olha lá. Aqui, um, dois, três. Só que tem um detalhe. Aqui tem que ser bola aberta, né? Então vamos nesse ponto aqui, ó. Deixa ele bola aberta. Pá, deixa nesse ponto aqui bola aberta. Aqui, ó. Está vendo? Aqui tinha que ficar azul. Calma aí. Cor azul. Aí, ó. Então, essa função azul, olha que interessante. Se eu fizer isso aqui, dá para engrossar também. Um, dois, três. Olha lá. Porque senão vocês não veem bem aí do outro lado, né? Então, olha só. Olha a situação. Que lindo isso aqui, turma. Essa aqui, deixa eu até tirar aqui o rótulo, né? Não precisa pôr rótulo, não. E aqui está, beleza. Está ótimo. Os pontos também não precisam. B e C. B e C. O que é esse ponto D aí? Não, isso aí tudo bem. Então, está aqui, ó. Essa função que está aparecendo aqui em azul, todo mundo está conseguindo ver esse gráfico? Só para me dar um feedback. Só escreva a função mesmo, sem nada mais. Está tudo bem. É, foi exatamente o que eu fiz, Felipe. Você tinha razão. Sem o limite aparece. Sem limits. Não, vocês têm razão. Eu acabei... Acho que vocês foram até embora. Até diminuiu quatro pessoas aqui. Deve ser esses alunos aqui. Pessoal, olha só. Vocês estão aí acompanhando o que eu estou escrevendo ou não? O pessoal deve estar puto. Sim, 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 sim. Tiago, mas... Felipe, estamos. Ah, tá, beleza. Beleza. Olha só. Esse gráfico azul é a função original aqui do exemplo. f de x igual 1, módulo de x menor ou igual que a, zero, módulo de x maior que a. É claro que no caso aqui do meu exemplo, eu coloquei, no caso do exemplo azul ali, né? Vou até passar para o azul aqui. Eu peguei a, a, azinho, igual a 2, tá? No caso daquele exemplo que eu acabei de fazer o gráfico no GeoGebra. Então, se você olhar aqui no GeoGebra, para uma função que é zero até chegar no menos 2, platô em um, zero para sempre, a transformada de Fourier dela, olha que negócio estranho, não é? Agora, olha só que interessante isso aqui. Na minha visão de matemático, que não sou engenheiro da computação nem nada, é como se o azul, que fosse a função original, f de x, fosse um sinal digital, zero, um, zero. E você quer passar ele para analógico. E aí o verde é como se fosse o sinal analógico, correspondente à tradução desse sinal digital azul. Entendeu? Então, eu, na minha mente, uma das muitas coisas que eu penso de transformada de Fourier, é como se a transformada de Fourier funcionasse como um modem. Que diz aí, eu não sei se é verdade, que a palavra modem significa modulator, demodulator. Que é uma coisa que transforma sinais digitais em analógicos, analógicos em digitais. Aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Então, a transformada de Fourier é praticamente como se fosse um modem. Você vê, ela pega um sinal digital zero, um, passa aqui para um analógico, né? Agora, se fosse a transformada inversa, ela passaria do analógico verde para o digital azul. Agora, com esse exemplo é bacana, porque a gente pode mexer também aqui no A, quer ver? Por exemplo, se eu jogar um A igual a 5, vamos mudar o A para 5. O que vai mudar no gráfico aqui? Ele seria do... Vamos colocar aqui, o A igual a 5 seria assim. A função original ficaria assim. Aqui, não sei se vocês estão concordando aqui. E aqui eu tenho que mudar também. Eu tenho que colocar de menos 5 até 5. Olha a situação. Olha a situação. Enter. Olha lá, deu pau. Está certo? Por quê? Porque eu já errei aqui o negócio. É, meu amigo. Tem que deixar aquele vírgula 1 lá. 5. Vai brincar. 5. Olha lá. Agora sim. Ficou a função ali. Mas o que aconteceria na transformada de... Ah, tá. Desculpa. Teve um erro aqui que eu cometi. Eu esqueci de multiplicar por 2 sobre raiz de 2π, né? Vou até aproveitar para corrigir aqui. 2 dividido por... Acho que deve ser barra SQRT, né? Barra SQRT de 2 asterisco π, deve ser. Fecha parênteses. Fecha parênteses aqui. Vou botar um outro parênteses aqui também. Segurar esse denominador aqui. Pá vezes o seno. Só que agora eu vou fazer de 5, né? Primeiro vamos deixar isso aqui. Para a gente ver o que mudaria aqui. Ixi. Acho que eu fiz um monte de erro ali, turma. Espera aí. Deixa só eu ver aqui certinho. Primeiro deixa eu ver essa história da raiz quadrada. É 2 dividido por barra SQRT de π. Vamos colocar π só. E fechou aqui. Enter. Erro com os parênteses. Ah, tá. Putz, estou destruindo a função. Espera aí. Ah, tem que colocar um parênteses aqui também. Acho que é bom. Deixa um parênteses aqui. Deixa um outro parênteses aqui. 1 dividido por barra. Acho que não tem a barra, talvez, né? Eu não sei por que eu estou colocando barra. SQRT, por causa do latex, né? SQRT de π. Tá lá. 1 dividido por raiz de π vezes seno de... Vamos lá. Enter. Ah, agora foi. Agora foi. Só que é 2 sobre π, né? Deixa eu corrigir aqui para 2. 2. 2 sobre raiz de 2π, seno de 2x sobre x. 2 sobre raiz de 2π, seno de 2x sobre x. Então, tá aqui. Ela estava aqui em cima, né? Deu uma diminuída nela. Só que essa aqui está para aquela função anterior. Para a nossa função atual, essa azul que eu coloquei aqui, teria que mudar aqui para 5. Vamos ver o que acontece. Olha isso, turma. Isso que eu queria mostrar para vocês. Isso que eu queria mostrar para vocês. Você está vendo que surgiu uma perturbação maior aqui, né? Surgiu uma perturbação maior. Então, quer dizer, o que acontece? Conforme você... Eu não me lembro agora como é que... Eu deveria ter feito um controle deslizante aqui, né? Eu chamava aqui de A e aí eu atribuía aqui para o A. Ia ser bem legal, né? Se eu fizesse isso. Mas não vai dar. Não vai dar. Depois eu faço isso aqui. Então, quer dizer, conforme eu aumento esse platô... Repara que eu não mexi na altura do platô. Continua sendo um sinal digital 0,1. Só que eu mudei de C1 do menos 2 até o 2. Eu mudei para ir do menos 5 até o 5. Quer dizer, eu ampliei, alarguei o platô para o alto, para o 1. Já deu uma perturbada bem maior no centro. Agora eu nem vou fazer mais o azul aqui, que vocês já entenderam o que acontece. Vou só mudar aqui, ó. Imagina que eu fizesse com 10. Quer dizer, desde o menos 10 até 10 ficava no 1. Vamos ver o que vai alterar aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Quer dizer, eu estou no 0. Vamos dizer que o 0 é silêncio e o 1 é... Se eu faço um negócio só assim, ó, até rapidinho, que seria... Vamos colocar aí, A igual a 0,5. Vamos dizer, meio segundo, né? 0,5. Vamos ver. Olha como é que fica para 0,5. Quer dizer, 0,5, bicho? É isso aqui, ó. 0,5 até 0,5. Olha lá. É um platôzinho assim. Quer dizer, o platôzinho desse jeito aí... O trem aqui é chato, bicho. Esse trem aqui é chato. Na puta. Vai que eu vi a merda que eu estou fazendo? Porque eu tenho que mudar aqui. Olha só. Aqui, ó. Esse platôzinho assim, com meio, menos meio até meio... Olha a barrigona que ficou aqui. Vou até ter que dar um zoom aqui para fora. Aqui, um zoom out. Olha a transformada de Fourier. Vocês estão vendo a transformada de Fourier na prática. Nunca fiz isso em nenhuma turma. Primeira vez. Lado bom aí da quarentena. Agora, se você pegar... E você alargar o platô que nem eu tinha feito... Então, o cara já muda de 0,5 para 1, por exemplo. O cara vem aqui e muda para 1. Pá. Olha lá. Barriga já aumentou. Aí, muda para 2, que nem a gente estava antes. Pá. Já perturbou mais. Aí, o cara fica puto e já mete um 20 aqui. 20. Olha isso. Olha isso.